Oi, aqui é o Leonardo. Bem-vindo a esse vídeo do Workshop Trilho do Sucesso. Hoje você vai experimentar, pela segunda vez, a técnica capaz de fazer pessoas comuns começarem a pensar, sentir e agir como as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E hoje nós vamos aprender como remover crenças limitadoras que atrapalham as pessoas a ganhar dinheiro e ter sucesso nos seus negócios de vida. Você vai assistir agora um dos encontros ao vivo que eu fiz com os meus alunos pela internet, do meu programa de coaching Trilho do Sucesso. E vai ter a oportunidade de experimentar a mesma coisa que eles experimentaram e sentir as mesmas emoções que eles viveram. Eu quero desejar para você uma excelente sessão e que você possa aproveitar os benefícios dessa tecnologia que está mudando a vida de tantas pessoas. Você faz assim, né? É que você fala Eliminar crenças limitantes entre riqueza e espiritualidade Eliminar crenças sobre dinheiro que dizem que Deus pune as pessoas ricas Eliminar crenças sobre espiritualidade que dizem que o rico não vai para o céu O passo 2 seria agora o exercício bioenergético Aquele que você puxa aqui assim Como se estiverem fazendo sozinhos Só fazer esse movimento aqui E agora a gente vai tocar os dois dedos da mão assim Você faz assim Você faz assim como Toca assim e fala Apesar de usar meu sétimo centro de força Para negar a minha espiritualidade Para negar a existência da influência divina Apesar de usar meu sétimo centro de força Para negar a divindade A possibilidade infinita A espiritualidade e a beleza da vida E o pior Eu aprendi coisas horríveis sobre Deus O que me ensinaram foi amedrontador Foi horrorizante Foi punição Foi não ser perdoado O que me foi ensinado Foi que Deus só recompensa Lealdade Medo Humildade Luta e trabalho duro Sofrimento Sofrimento Humilhação Negação do eu E também Penitência e repressão Dos meus desejos profundos Muitas dessas coisas Muitas dessas coisas me ofenderam Me assustaram Me fizeram Fizeram com que eu me sentisse Magoado Inibido Ofendido Ofendido E abusado Eu também me senti desvalorizado Excluído Sufocado E insultado O que eu aprendi Me assustou E me causou Pânico Disseram que eu iria para o inferno Se Deus tivesse insatisfeito comigo Algumas dessas crenças Me fizeram ficar realmente triste Algumas fizeram com que eu me sentisse sozinho Desconectado E abandonado Num mundo onde Deus não cuida de pessoas como eu Isso foi muito chocante pra mim Eu amo Totalmente esse conflito enorme que eu tenho Com o divino Esse conflito com a fé na possibilidade infinita É difícil acreditar É difícil acreditar É difícil acreditar que há recursos infinitos E abundância infinita Mas hoje eu quero honrar esse medo totalmente Eu quero honrar esse filtro que eu tenho Eu quero honrar essa decisão Essa decisão que eu tomei De nunca me abrir para o divino Se eu me abrir Provavelmente eu vou ficar decepcionado Mas hoje eu quero honrar totalmente esse programa E eu quero aceitá-lo também por todas as razões que eu tive Eu aprendi essas coisas sobre Deus quando eu era bem jovem Eu aprendi essas coisas sobre Deus quando eu era bem jovem Era muito assustador Era muito assustador Absolutamente aterrorizante Eu aprendi a ver a divindade Eu aprendi a ver a divindade A espiritualidade E a fé com os filtros do medo E a fé com os filtros do medo E assim eu perdi a confiança em mim mesmo e em Deus Eu não consigo ser visto, amado e apoiado pela divindade E nem tão pouco ser digno de abundância Eu não tenho nenhum sentimento de congruência De compatibilidade com o divino Eu não me vejo merecedor Mas hoje eu quero honrar e aceitar todos os meus sentimentos sobre isso E hoje eu quero declarar pra mim mesmo Que mesmo com toda essa história Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Respira fundo Vou pedir licença a você só pra abrir um pouco de pó Desculpa Respira fundo Dois pés no chão Agora a gente vai fazer rodadas com os oito pontos Um, dois, três Eu vejo agora as minhas decisões e escolhas Eu decidi não ser amado e apoiado por Deus incondicionalmente Eu sinto que eu tenho que me fazer merecedor Das riquezas divinas Eu sinto que não sou digno da abundância divina Eu vejo a decisão que eu tomei de não ser livre Para viver com sucesso e abundância Eu vejo a decisão Eu vejo a decisão que eu tomei De não querer alcançar minhas metas E nem satisfazer os meus desejos Mas eu adoraria tanto receber o milagre de Deus Eu gostaria de saber do Deus que eu entendo Se Ele realmente me apoia E se Ele tem recursos infinitos para mim Porque isso não está no meu sistema de crenças No meu programa de crenças Perdão Eu gostaria muito de saber Se Deus realmente me apoia E se Ele tem recursos infinitos para mim Porque isso não está no meu programa de crenças Eu tomei uma decisão Uma decisão de ver Deus Através dos meus medos Através dos meus medos Através do meu sistema de crenças E hoje eu quero honrar totalmente esse programa Eu recebi esse programa quando eu era tão jovem Eu fiquei tão assustado quando eu soube essas coisas todas sobre Deus Me disseram que eu ia para o inferno Se Deus não estivesse satisfeito comigo E essa história toda me deixou muito triste Essas histórias me fizeram me sentir sozinho, desconectado E abandonado Abandonado no mundo onde Deus não cuida de pessoas do jeito que eu sou Com meu sentimento e crença Na crença de que há recursos infinitos e abundância infinita Pensar que Deus não aprova isso É uma coisa muito dura e chocante para mim Mas hoje eu quero honrar totalmente esse conflito enorme Esse conflito que eu tenho com Deus Com a verdadeira fé na possibilidade infinita Hoje eu quero honrar esse medo totalmente E eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Mesmo com todas essas crenças Dois pés no chão Mão na testa Mão na boca Respira fundo Como é que você se sente nesse momento Você poderia se permitir sentir o que você sente nesse momento Você poderia aceitar Ver se você consegue ou não Aceitar sentir o que você sente nesse momento Você poderia ver se você precisa ou não aceitar sentir o que você sente nesse momento Você poderia ver se você quer ou não aceitar sentir o que você sente nesse momento Você poderia ver se você consegue aceitar sentir o que você sente nesse momento Será que você poderia ver se é possível para você sentir o que você sente da melhor maneira que você puder Quando você poderia fazer isso? Será que você poderia ver se tem alguma condição De você aceitar se desprender de qualquer crença, ideia ou sentimento Ou o que quer que você esteja sentindo Que possa estar dizendo para você Que a divindade não apoia a riqueza e o sucesso Você gostaria de se desprender disso? Você poderia se desprender disso? Você poderia ver se você tem alguma resistência A se desprender disso? Você poderia ver se você tem alguma resistência A aceitar se desprender do que você está sentindo? Você poderia ver se você tem alguma decisão de lealdade Vem de alguma decisão de lealdade aos seus pais A sua família Será que a sua família não pensava assim e você decidiu pensar igual? E será que você poderia ver se você fez realmente isso? Será que você poderia ver se você decidiu repetir o pensamento da sua família Por lealdade a eles? Ou porque você decidiu se rebelar contra eles? E aí você está fazendo exatamente a mesma coisa que você jurou nunca fazer? Ou será que você está repetindo esse padrão Para sofrer igual a eles? Para ser solidário na dor deles? Ou será que você decidiu acreditar que Deus não apoia riqueza e sucesso? Para ter a aprovação e o apoio dos seus pais, da sua família e das suas tribos? Você poderia ver se você está repetindo algum padrão familiar Da sua tribo, da sua cultura e do inconsciente coletivo da humanidade? Repetindo essa ideia de que Deus não aprova De que Deus não aprova O sucesso e a riqueza e a prosperidade Será que você poderia Ver se você está repetindo essa Decisão de lealdade de maneira simbólica Se você está autobocotando a sua vida Se você está sabotando a sua vida Por conta dessa crença E qualquer que seja a razão Você poderia ver se você consegue Se desprender dessa decisão Aceitar se desprender Dessa decisão Você poderia ver se você está acontecendo Você poderia ver se você poderia Se você poderia Se você poderia Resignificar e transformar as escolhas em tudo que você fez Pra repetir O padrão Emocional da sua família e da sua tribo Você poderia ver se você consegue Pedir perdão A sua família A sua tribo Porque você vai fazer Você vai atuar Diferente da forma como eles vão atuar Será que você poderia dizer pra eles Eu sinto muito Por toda a escassez que vocês passaram na vida Porque vocês Viveram essa crença E não puderam se libertar Será que você poderia dizer pra eles O quanto você os ama Mas que você vai usar o seu direito De fazer as suas escolhas Diferente da deles Por mais intensas que sejam as suas intenções Por mais que você goste deles Você poderia usar o seu direito De tomar as suas decisões Assim como eles usaram o direito deles De tomar as decisões deles Você gostaria de fazer isso Você poderia fazer isso Quando é que você gostaria de fazer isso Quando é que você poderia fazer isso Respira fundo Respira fundo Respira fundo Respira fundo Respira fundo E poderia ver se você consegue Se desprender Dessa decisão que você tomou Disso que te ensinaram Que Deus Prejudica e punha as pessoas Que tem sucesso Que tem sucesso e abundância Você gostaria De mudar essa decisão Você poderia ver se você consegue aceitá-la ou não Mudar essa decisão Desistir de pensar assim Você gostaria de fazer isso Você gostaria de fazer isso Você poderia fazer isso Quando é que você poderia fazer isso? Quando é que você poderia aceitar Se despedir Dessas crenças Que te limitaram até hoje Será que você poderia olhar Para essas crenças E agradecer a elas Por todo o sofrimento Que elas fizeram você passar Porque se não fosse Dessa forma Talvez você nunca estivesse aqui Você nunca tivesse buscado As suas respostas Você poderia ser grato Por essas crenças Por elas terem te causado isso E será que você poderia Se despedir delas Cheio de amor e gratidão Porque elas te trouxeram até aqui Você poderia fazer isso Você gostaria de fazer isso Quando? Respira fundo Respira fundo Que release fantástico Respira fundo Deixa a emocional processar Vamos continuar agora Agora que a gente já aliviou O cargo emocional Vamos fazer uma Programação positiva Para a gente ver Que divindade é essa Que a gente não sabe Vamos lá Um Dois Três Apesar de eu ter Todos esses bloqueios No meu sétimo centro energético Hoje eu quero honrar eles Totalmente Eu vejo esses conflitos Todos Eu vejo de onde esses conflitos Vêm E eu estou aberto Para curar eles todos Apesar de eles terem sido Um grande sufoco Para mim Hoje eu enxergo Esse conflito Que eu vivi O conflito De pedir Por milagres Mas ter receio De que Deus Não me entenda Eu estou aberto Para curar tudo isso Eu estou aberto Para que meu sétimo centro energético Possa se abrir Para as possibilidades Infinitas E para inspirações Extraordinárias E eu me amo E me aceito Completamente Do jeito que eu sou E eu estou aberto Para limpar Para limpar Com a nova consciência Com a nova consciência Do meu segundo centro energético Do meu direito De satisfazer meus desejos Mais profundos Com a nova consciência No meu terceiro centro energético De ser visível De ser visível E reconhecido Com a nova consciência No meu quarto centro energético De ser merecedor Incondicionalmente E de ter direito De cobrar e receber Incondicionalmente E eu também Estou aberto Para reprogramar Meu maravilhoso Sétimo centro energético Com a nova consciência Do meu quinto centro energético De ser um grande comunicador E de comunicar Minhas novas verdades Valores e crenças Eu honro e aceito Minhas novas escolhas E decisões E me amo E me aceito Completamente Do jeito que eu sou Respira fundo Há esses bloqueios Do meu sétimo centro energético Como isso me limitou E sabotou Durante a vida Foi muito chocante Eu vejo Toda a minha história Ligada Em sucesso E todo o conflito Que foi criado Com a espiritualidade E hoje eu estou aberto Para curar Eles todos Esses conflitos Me causaram Um grande sufoco Mas eu honro Eu vejo esses conflitos Totalmente Eu vejo esses conflitos Todos E eu peço E eu peço por milagres E eu peço por milagres Mas eu tenho medo Que Deus Não me responda E mesmo que Deus Me responda Eu me fecho Para não aceitar a resposta Porque eu tenho medo Porque eu tenho medo Que ele não aceite Meus pedidos Que ele venha punir E reprovar O que eu estou pedindo Na ele Hoje eu quero honrar E aceitar Todo esse conflito Que eu vivi Todo esse conflito Criado com a espiritualidade Eu quero honrar Todas as decisões Que eu tomei De acreditar Nessas ideias erradas Sobre espiritualidade E sucesso E que me trouxeram Um grande conflito Na vida Eu quero honrar Tudo isso E eu estou aberto Para curar Tudo isso Para o meu maior proveito E prosperidade Para que eu possa permitir O meu sétimo centro energético Me proporcionar Inspiração divina E um número infinito De ideias inspiradoras De impulsos inspiradores Para agir E intenções maravilhosas Para atrair riqueza E abundância Eu estou aberto Para permitir Meu sétimo centro energético Assim abrir Para que eu sinta A centelha divina Dentro de mim Essa divindade Vinda de Deus Que queima Dentro de mim Eu quero me abrir Para que eu possa me lembrar Que eu sou um pedaço Do divino criador Hoje eu quero honrar Totalmente Esse meu novo programa Eu quero honrar E aceitar Minhas novas escolhas E decisões No meu sétimo centro energético Em todos os sentidos Que me proporcionam Inspirações maravilhosas Uma visão dos recursos Infinitos E o sentimento De ser pessoalmente Amado E apoiado Por Deus Eu me honro Agora Sim Eu sou um milagre Sim Eu sou humano E sim Eu sou herdeiro De Deus Hoje eu quero honrar E aceitar Minhas novas escolhas E minhas novas decisões E eu me amo E me aceito Completamente Do jeito Que eu sou E eu estou cheio De amor E gratidão Por isso Respira fundo Mão na testa E mão na nuca Como é que você se sente Nesse momento Você poderia ver Se ainda tem Alguma emoção Que te atrapalha Ter sucesso Ganhar dinheiro Ser feliz Você gostaria De fazer isso Você poderia Fazer isso Você gostaria De fazer isso Você poderia ver Se você tem Condições De fazer isso Você poderia ver Se você quer Ou não quer Fazer isso Se você prefere Ou se você não Prefere Fazer isso Você poderia Ver Se ainda tem Alguma coisa Que te atrapalha A você ver A centelha divina Dentro de você Que está conectada Com a espiritualidade E que é capaz De te proporcionar Tudo o que você precisa Você gostaria De fazer isso Você poderia Fazer isso Você poderia Se ver Consciente De que você É essa centelha divina De que o universo Está à sua disposição Para lhe dar O que você Deseja Incondicionalmente Para te apoiar E para te ajudar Incondicionalmente Você gostaria De se ver Consciente Disso Quando Você gostaria De começar A falar Para os quatro Cantos do mundo A sua intenção De ser consciente Disso Do quanto Você é apoiado Pelo altíssimo Do quanto Você é apoiado Pelo universo Por Deus Por a divindade Você gostaria De espalhar Isso aos quatro Cantos do mundo Quando Você poderia Se apaixonar Pela ideia De que a divindade Te apoia E tem recursos E tem recursos Infinitos Para você E que jamais Vai deixar Você Passar por Apolo De novo Quando Quando é que você Gostaria De Quando é que você Poderia Se apaixonar Por essa Ideia Pela ideia De ser Apoiado E amado Pela Divindade Será que você Poderia Ver se você Consegue Dar cada Passo Necessário Na direção De ser Amado Por essa Divindade Você Poderia Fazer Isso Você Gostaria De fazer De fazer Isso Você Poderia Fazer Isso Você Poderia Ver se você Tem condições De fazer Isso Você Poderia Ver se você Prefere Ou se você Não Prefere Fazer Isso Você Poderia Ver se você Precisa Ou não Precisa Fazer Isso Se você Deseja Ou não Deseja Fazer Isso Quando Você Gostaria De fazer Isso Quando Você Poderia Fazer Isso Eu Poo 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 Amém. Respira fundo. Deixe o processamento, deixe a mente aprofundar o processamento. Será que você poderia se permitir dar as boas-vindas a dar cada passo necessário na direção de ter a consciência de ser apoiado por Deus? Você gostaria de fazer isso? Você poderia fazer isso? Quando? Será que você poderia dar as boas-vindas a ser merecedor de ter esse apoio incondicional da divindade? De ser amado, abraçado, apoiado? E tenha certeza de que essa divindade nunca vai te abandonar, não importa o que aconteça. Você gostaria de dar as boas-vindas e se sentir merecedor de ter essa consciência? Quando você poderia fazer isso? Quando você gostaria de fazer isso? Respira. 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 Você poderia ser cheio de amor e gratidão por você ter conseguido tomar a decisão? você ter decidido ser cheio de amor e gratidão porque você é apoiado, abraçado e amado para a dignidade. Você gostaria de fazer isso? Você poderia fazer isso? Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Pode abrir os olhos. E aí como é que você se sente agora? Agora eu vou me despedir de você, mas antes não se esqueça de deixar seus comentários na área aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto